Bom, pessoal, chegamos ao nosso quinto e penúltimo vídeo da série de videoaulas sobre os métodos científicos e hoje nós trataremos do método hermenêutico. Antes de falar do método hermenêutico propriamente, alguns esclarecimentos básicos. A hermenêutica, como outras grandes áreas do pensamento, como a dialética e outros que nós já falamos aqui, era uma maneira de conceber a realidade muito utilizada desde a antiguidade, mas foi só no século XVIII que ela foi tornada, que ela foi sistematizada como um método para análise e um método utilizado nas ciências. No século XVIII, por exemplo, a hermenêutica, quando ela começou a ser pensada como essa técnica e arte de interpretar as coisas, mas propriamente a linguagem, ela entrou em contato com outras teorias, com outras maneiras de conceber a realidade. O idealismo alemão do século XVIII, o historicismo do século XIX, a fenomenologia do século XX. Essa nós falaremos, a fenomenologia, no nosso último vídeo, no sexto vídeo dessa nossa série. Então, a hermenêutica foi adquirindo uma complexidade muito maior, o que torna a coisa muito mais interessante, muito mais legal para a gente discutir aqui. Mas, eu preciso ser sucinto e eu vou tratar aqui apenas de cinco, apenas cinco autores alemães, todos eles, que ajudaram a organizar o método hermenêutico. Na ordem, assim, Schleimacher, o Dreisen, o Dillte, o Heidinger e o Gadamer. Então, o meu alemão aí de Beradão já vá desculpando, mas é mais ou menos assim que pronuncia o nome desses autores. E eu vou seguir aqui o livro do Lawrence Schmitt, Hermenêutica, da coleção Pensamento Moderno, da editora Vozes, que ele ajuda a gente a organizar, a sistematizar um pouco as ideias desses autores. Mas, não só ele, eu preciso, obviamente, me referir diretamente aos textos. Então, aqui, o primeiro deles já é o livro Hermenêutica, Arte e Técnica de Interpretação, do Schleimacher, que é o nosso primeiro autor, né? Nós discutiremos aqui. Mas, vamos lá, só para tornar mais clara aqui a questão. O que é hermenêutica? Que é essa palavra, assim, tão fora do nosso vocabulário cotidiano. O Lawrence Schmitt, na introdução do livro dele sobre hermenêutica, ele esclarece um pouco essa questão para a gente. Ele diz assim, Quando alguém me pergunta o que significa hermenêutica, eu normalmente digo apenas que significa interpretação. Às vezes, eu continuo adicionando que hermenêutica trata de teorias para interpretar textos corretamente. Guarda essa informação aí de que a hermenêutica, ela é teoria, ou um conjunto de teorias para interpretar corretamente textos, porque ela vai ganhando outras nuances com o tempo, tá? Guarda essa informação, nós vamos voltar para ela, mas eu já queria lançar aqui um conjunto de provocações para vocês, para a gente também ir discutindo ao longo dessa exposição. Por exemplo, Já que nós estamos falando de método científico e hermenêutica como uma ferramenta utilizada nas ciências. Os cientistas, eles interpretam ou eles explicam o mundo? Ou as duas coisas, dependendo do objeto, dependendo da ciência que a gente está falando? Isso a gente vai ver mais adiante quando for falar do Dilton e outros autores. Mas também no nosso cotidiano, será que a hermenêutica está presente? Mesmo que a gente não use a palavra, será que a hermenêutica, na forma de interpretação, ela está presente nas nossas relações cotidianas? Por exemplo, nas atividades mais banais, como no trânsito, quando o motorista, ele para, ou ele obedece um sinal de trânsito, ele está interpretando, ou ele simplesmente está atendendo a uma informação que ele conhece, e ele precisa parar, ou avançar, ou dar passagem, enfim. Nessas coisas do cotidiano, é interpretação que a gente está usando, ou simplesmente obedecendo aquilo que a gente já sabe? Quando você está na aula, né? Pessoal do SET, aí do SET pessoa, quando vocês estão na aula, por exemplo, do professor Evanilson, aula de filosofia, aula do professor Paulo, de matemática, da professora Alexandra, língua portuguesa, você interpreta a aula para poder aprender, ou você simplesmente aprende? Sem parar para pensar muito sobre o que está acontecendo ali na dinâmica da aula. Você interpreta a fala do professor, da professora, ou você simplesmente compreende? Compreender e interpretar, nós vamos já ver aí um pouco dessas duas coisas. Mas é a interpretação que está sendo colocada ali, quando um colega conta um problema dele para você. Você interpreta a fala desse colega, você compreende? Como é que acontece compreensão e interpretação das nossas questões cotidianas? Será que tem só uma forma de interpretar? Será que tem só uma maneira de interpretar as coisas, ou de compreender, ou existe diversas? Por exemplo, o livro Poética de Aristóteles, ele visava ensinar como interpretar corretamente os textos da tragédia grega. Os padres, os pastores, eles interpretam a Bíblia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, eles interpretam a Constituição. Um ator, no teatro, no cinema, ele está interpretando um papel. É a mesma coisa interpretar um texto, interpretar uma lei, interpretar um texto sagrado, dentro da concepção religiosa das pessoas, ou um papel no cinema, no teatro. É tudo interpretação? É tudo a mesma coisa ou a gente está falando de coisas diferentes? Se são diferentes, como é que elas se tornaram diferentes, e como é que a gente pode se aproximar dessas várias formas de interpretar? E vamos passar por essas questões aqui, ainda agora, nessa exposição. Mas guardem também essa outra informação. Interpretação é a compreensão metodologicamente conduzida. Então, interpretação, e eu faço questão de reforçar isso aqui, ela não é uma mera expressão subjetiva, ou seja, ela não é uma opinião. Digo isso porque as pessoas hoje confundem muito, e fazem esse uso muito vulgar, mesmo que a gente não use hermenêutica, mas usa interpretação. As pessoas usam interpretação no sentido muito vulgar mesmo da palavra, como se ela fosse simplesmente uma opinião. Ah, é a minha interpretação disso. Cuidado, interpretação não é sinônimo de opinião. Interpretação, ela é uma compreensão logicamente, cientificamente conduzida. Então, um pouquinho mais de calma aí na hora de dizer assim, ah, é a minha interpretação desse filme, dessa música, como se fosse a sua opinião, e por si só já tivesse validade. Vamos lá entender esse percurso e essas nuances em torno da interpretação com o Schleimach, o nosso primeiro autor aí. Friedrich Schleimach, um teólogo alemão, que nasceu em 1768 e morreu em 1834. Ele foi o cara que sistematizou para a gente as diversas formas de interpretar no que ele chamou de uma hermenêutica universal, ou seja, ele reuniu os princípios básicos que estão presentes em toda maneira de interpretar, que já vinha numa longa tradição antes dele, mas ele tentou organizar, ordenar e transformar numa metodologia. Então, eu vou me referir aqui a cinco princípios básicos da hermenêutica do Schleimach. Ele dizia que todos os seres humanos partilham de uma mesma natureza, entendo aí natureza, um conjunto ontológico de semelhanças, pensar, falar, organizar as ideias, assim, isso compõe o que é um ser humano e por isso a gente se entende. Nós partilhamos essas características semelhantes, por isso nós conseguimos nos compreender, por isso nós podemos interpretar o que outra pessoa diz. Segundo princípio básico é esse, de que o pensamento e a linguagem, eles são indissociáveis, eles são inseparáveis. Então, eu penso, eu falo e, portanto, pela minha fala, alguém pode compreender o que eu estou dizendo. É o inverso da oratória. O bom orador, a pessoa que discursa bem, ele elabora bem o pensamento e fala. A hermenêutica vai na contramão da oratória, ou seja, ela pega a fala para tentar entrar no pensamento do sujeito. Ela faz esse caminho inverso. Então, pensamento e linguagem são inseparáveis por Schleimacher. Terceiro ponto, existe uma relação entre o universal e o individual. O sujeito, o indivíduo, ele é a expressão do tempo dele, ou seja, o indivíduo é parte de um coletivo. Isso é a influência do pensamento de Kant, no pensamento de Schleimacher. Ele estudou, além de ser teólogo, ele também fez um doutorado em filosofia, estudando a obra do Kant. Então, ele foi bastante influenciado nessa ideia de tentar conciliar princípios universais e individuais. Para ele, são inseparáveis também. Quarto ponto básico aí da hermenêutica do Schleimacher. A hermenêutica, ela busca reconstruir o pensamento, o ato criativo do sujeito que expressou algo na linguagem. Então, quando alguém escreve um texto e eu vou interpretar esse texto hermenêuticamente, eu estou reconstruindo o ato de criação daquele sujeito. Pois bem, um quinto princípio da hermenêutica do Schleimacher. Ela, ele, mais precisamente o autor, ele buscava resolver um velho problema da hermenêutica, que é como começar uma interpretação. Por que lugar eu começo a interpretar, por exemplo, um livro? Lendo parte por parte ou já tendo uma ideia geral da obra? Aquilo que os autores chamam de o círculo hermenêutico, né? Parece que o pensamento caminha nesse círculo, é do geral para o particular. Eu vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro. Quando eu vou ler, por exemplo, um livro como Maquiavel, que é uma obra clássica da política, por onde eu começo? Eu leio um autor que comenta o Maquiavel para eu ter uma ideia geral da obra, ou eu vou direto na obra e tento entender ela pelas partes dela mesma? Eu, é possível ler um livro sem ter uma concepção prévia daquilo que o autor vai tratar, sem ter uma ideia geral, ou pré-conceitos, como diria Schleimacher, pré-conceitos aí como esse juízo prévio das coisas, portanto uma ideia geral da obra, ou eu já vou direto para o texto? Como é que eu compreendo Maquiavel? O professor José da Assunção, nesse último livro dele, nesse livro mais recente, A Fonte Histórica e Seu Lugar de Produção, ele dá exatamente esse exemplo. Ele cita como exemplo de como compreender o sujeito no seu tempo para entender o texto, o livro My Camps, do Hitler, e o Maquiavel. Quer dizer, então a gente sabe, o Maquiavel, que é minha edição de bolso da Saraiva, é uma obra do tempo da Renascença. Mas o que significa isso? Será que existem elementos da Renascença no texto do Maquiavel? O Maquiavel é um indivíduo do século 15, 14, 15, perdão, 16, o livro aqui é de 1513, então vou colocar aqui no século 16, ele é um sujeito que viveu no período que a gente chama de Renascença. O que significa isso? Então eu tenho essa ideia geral, de uma obra escrita num tempo, e aí eu vou para o texto do Maquiavel para tentar entender se aquela ideia geral que eu tenho de uma obra da Renascença está presente no texto dele. O Schleimacher propõe isso, que você parta de uma ideia geral e aí você vá no texto e confronte nas partes do texto essa ideia geral que você já tem. Para ele, essa é a maneira como a gente vai resolver esse problema do círculo hermenêutico, não ficar andando, né, sem chegar a lugar nenhum. Volto aqui para uma definição, uma síntese aí desses princípios do Schleimacher elaborados pelo Lawrence Schmitt. Ele diz assim, especificamente para o Schleimacher, a hermenêutica é a arte de compreender o que outra pessoa quer dizer em suas expressões da linguagem. Nós precisamos saber, portanto, sobre a linguagem do autor. Aqui, claro, tem uma tradução do texto, mas se eu quiser fazer, de fato, uma interpretação hermenêutica de Maquiavel, eu precisaria ler no italiano do século XVI. Então, eu preciso saber sobre a linguagem que o autor usou, isso o Schleimacher chamava de interpretação gramatical, e também preciso compreender o que o autor pensa em termos de referências culturais do seu tempo. Schleimacher chama isso de interpretação psicológica. Então, a hermenêutica de Schleimacher, além desses princípios básicos que ordenam a maneira como ele concebe a hermenêutica, ela é dividida, ela se divide em dois grandes blocos. Interpretação gramatical e interpretação psicológica. Vamos lá diferenciar as duas aqui. Na interpretação gramatical, o intérprete, ele precisa ser assenhorado à linguagem do autor. E aí, isso se dá em dois princípios básicos. O princípio inicial é que eu domine os princípios linguísticos, os elementos linguísticos, na qual o autor e a plateia para quem ele falou, para quem ele escreveu, essa linguagem que eles partilhavam. Por exemplo, quando Maquiavel diz assim, todos os estados e todos os domínios que tem havido e que há sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. O que significava isso no tempo dele, no tempo de Maquiavel, e como que os leitores dele se assenhoraram dessa informação? Esse é o princípio gramatical. Eu preciso dominar bem a linguagem do autor e da sua plateia para poder ter a devida dimensão do que significa aquilo no tempo em que ele escreveu essa informação. O segundo princípio é o sentido apropriado das palavras. Por isso, não dá para não conhecer a linguagem do autor. O sentido expresso naquilo que ele falou. Por exemplo, o que é uma república para Maquiavel e seus contemporâneos? Não é a mesma coisa de república em Platão, não é a mesma coisa de república nos dias de hoje. Então, o que significa efetivamente uma república naquele contexto? Muito bem. Aí eu estou no campo ainda dessa primeira divisão da hermenêutica, que é a hermenêutica gramatical ou interpretação gramatical, melhor dizendo. O segundo momento, que é a interpretação psicológica, o Schleimach dizia que a gente tem que se assenhorar do pensamento do autor. E aí ele divide em dois momentos também a interpretação puramente psicológica. Ela tenta descobrir a decisão seminal do autor, ou seja, por que ele escreveu aquele texto. Nós sabemos que Maquiavel era um importante político, ele fazia parte dos debates políticos daquele momento. E a Florença, a cidade de Florença, naquele período, estava compurbada por debates políticos e Maquiavel foi, de certo modo, retirado por seus adversários políticos da cena política. Então, a decisão dele escrever esse livro é, de fato, voltar para a cena política, voltar a ser importante nesses debates, tanto que ele dedica o livro ao Lourenço de Médici, que era, então, o regente na época. Então, você tentar compreender por que o autor escreveu esse livro é você tentar compreender o pensamento dele, o primeiro princípio básico. O segundo é que você precisa, se valendo da técnica, ele chama isso de, essa segunda parte da interpretação psicológica, ele chama puramente psicológica e depois a técnica. Você precisa entender como que o autor expressou seu pensamento, que tipo de recursos ele usou, que tipo de argumentos, como que ele organizou logicamente a fala dele. E aí você vai estar também se assenhorando do pensamento dele pela técnica. Então, só para sintetizar, a hermenêutica de Schleimach se divide em interpretação gramatical, você entender a linguagem do autor, e interpretação psicológica, você tentar entender o pensamento do autor. Você faz isso, segundo Schleimach, usando dois recursos, o método divinatório, que é quando você ou já tem uma interpretação imediata do texto, ou quando você se coloca no lugar do autor, tenta se projetar e compreender o pensamento dele. Isso porque ele dizia que os seres humanos têm essa capacidade de partilhar um conjunto de características que possibilitam que eles se compreendam. Pois bem, na falha do método divinatório, você vai para o método comparativo, que é você pensar o autor no seu contexto e em relação a outros autores com quem ele conviveu e a plateia com quem ele conviveu. Você vai comparar, por exemplo, Schleimach com um autor do tempo dele que tenha falado sobre o mesmo tema. Gui Kiardini, por exemplo, um outro pensador político e historiador da Renascença contemporâneo e que divergia de Maquiavel. Então, você compara Maquiavel com outros autores que trataram do mesmo tema no tempo dele. É um método comparativo. divinatório e comparativo se colocar no lugar do autor ou comparar o autor com autores contemporâneos a ele. Pois bem, vamos lá. Para Schleimach, a hermenêutica é possível se o intérprete, primeiro, conhece a linguagem do autor, a plateia a qual ele se referia, a vida, a obra e o tempo do autor, portanto, a historicidade aí é fundamental. compreender o autor pelo assunto que ele discutia, mas também compreender o assunto que o autor discute, senão você não vai compreender o pensamento dele. Se você não tem ideia do que o Maquiavel está falando, é difícil que você compreenda o pensamento de Maquiavel. E aí, você avança no sentido de compreender o autor no contexto dele e aí, de maneira muito ousada, Schleimach diz assim, compreender o autor mais do que ele mesmo se compreendia, porque eu estou aqui, no além, no tempo, olhando para Maquiavel e, portanto, vendo ele como um objeto no seu contexto e percebendo ele mais do que ele mesmo se percebia. Portanto, a interpretação hermenêutica, ela me possibilita isso. Segundo aí, o Schleimach. Como é que o Schleimach, ele também se utilizou de ideias kantianas para pensar essas questões, além da individual e universal e esse conjunto de características que os seres humanos compartilham que possibilita que eles se compreendam. Ele usa a ideia de quadros mentais do Kant para dizer assim, como é que eu concebo o mundo? Entendo aí que agora a linguagem é fundamental para isso. Eu compreendo o mundo das minhas experiências, das minhas sensações e também da imaginação. Não é só materialista e nem só idealista. Eu posso imaginar as coisas, eu posso imaginar as coisas de maneira diferente, eu posso ter concepções erróneas, mas eu tenho concepções, eu formo ideias, eu partilho quadros mentais inclusive com os meus semelhantes, como é que eu comparo se o meu quadro mental, a minha ideia, ela tem alguma coerência expressando na linguagem. Então, os outros sujeitos que ouvem ou leem aquilo que eu produzi, eles vão também comparar com suas ideias, com seus quadros mentais e com a realidade e ver se aquilo que eu digo faz sentido ou não. concordando ou não comigo, o pressuposto básico é nós nos compreendemos, portanto, a linguagem é fundamental para entender o pensamento de outro autor. Essa concepção básica do Schleimach, essa elaboração básica dele, foi muito utilizada num outro momento, na sequência por Dreisen, Johann Gustav Dreisen, um historiador alemão do século XIX, que entre outras coisas para elaborar aquilo que ele chamou de método histórico, ele utilizou a compreensão hermenêutica do Schleimach. Vamos tentar entender aí como que o Dreisen se valeu dessa hermenêutica do Schleimach. Por exemplo, ele dividiu, o Dreisen dividiu a interpretação e as questões interpretativas em quatro momentos. primeiro momento, ele diz, é a interpretação pragmática. Nessa etapa, o Dreisen utilizava o método indutivo que nós já discutimos aqui, do Francis Bacon, basicamente do Francis Bacon. Quer dizer, o método indutivo, só recapitulando, ele vai do particular ao geral, visando identificar, distinguir, relacionar processos lógicos, não para elaborar leis universais, no caso do Dreisen, mas para estabelecer os fatos a serem discutidos. Então, ele vai do particular ao geral. Por exemplo, na obra em que ele discute o helenismo, uma obra que ele escreveu ao longo de dez anos, discutindo as características do mundo helenístico, das conquistas de Alexandre O Grande no Oriente. ele vai discutir o que são as características de um império. Antes de dizer o que é um império, ele vai no particular dominação política, dominação militar, imposição de impostos, a submissão de outros soberanos a um só soberano, o senhor dos senhores. Ele vai especificando o que é um império a partir das suas características. E aí, ele vai dizer isto é um império. isso é interpretação pragmática, usando o método indutivo. Interpretação das condições, a segunda forma de interpretação para o Drozzi. Aí, ele discute a questão partindo do método dedutivo e dialogando também com Kant, partindo de uma hipótese geral para ser confirmada e visando estabelecer na lógica uma lógica por trás dos acontecimentos, a partir de uma ideia geral. Por exemplo, quando você já tem formulado um conceito de império e aí você olha para as experiências históricas concretas para dizer isto é um império, isto não é um império. Império persa, império romano, império macedônico, você parte de uma ideia geral, você parte de um conceito e você diz se aquilo se aplica ou não na experiência concreta, na experiência histórica concreta. Quarto momento da interpretação para o Dreisen, a interpretação psicológica, aí entra aquilo que nós já discutimos aqui do Schleimach, é o princípio básico do Schleimach, você tentar entender o autor, o pensamento de um autor, de um sujeito histórico, aí no caso do Dreisen, sempre, por ser historiador, sempre voltando para a questão historicamente colocada, por exemplo, entender César, entender Alexandre, entender Ciro, mas não entender, não é que você vai pegar esse sujeito e colocar ele no divã e tentar entender o pensamento, fazer uma análise psicanalítica dele, não é isso, é você tentar entender o tempo dele, o momento histórico que ele viveu, expresso por eles na linguagem, numa carta ou numa decisão, numa escolha, por que ele tomou, por que que Alexandre tomou esta decisão e não outra, a partir de como que eu posso me compreender o tempo que ele viveu a partir das escolhas, das decisões e daquilo que ele fez, para Dreisen, essa é a interpretação psicológica aplicada em experiências históricas concretas. Por fim, a quarta interpretação do Dreisen, aí sim, seria propriamente a interpretação das ideias, a interpretação histórica propriamente dita, é onde entra o método compreensivo do Dreisen. Qual é o princípio básico aí? É você reconstruir um processo histórico cujo sentido não está dado para o agente que está vivendo aquela experiência, mas apenas para o historiador que analisa posteriormente essa ação. Então, é famosa a interpretação do Dreisen de que o Império Macedônico, o Império de Alexandre, ao se expandir, ao dominar territórios no Oriente, produziu uma síntese de culturas, a cultura helênica, junto com as culturas semíticas, por exemplo, do Oriente, possibilitou o surgimento da cultura helenística, que reúne elementos da cultura helênica com as culturas orientais. e isso possibilitou depois, por exemplo, o surgimento de uma religião como o cristianismo, que funde elementos do mundo oriental e ocidental na sua concepção de Deus, na sua concepção de religiosidade, enfim, aí vai adiante com os intérpretes e intérpretes da religiosidade cristã ao longo do tempo. Mas o Droysen diz uma experiência histórica como o surgimento do cristianismo só era possível a partir dessa junção desses dois mundos helenístico e, perdão, helênico, para diferenciar de helenístico, que é o que vem depois, do mundo helênico e o mundo oriental, que surge aí essa cultura helenística, onde elementos das duas culturas estão presentes. Como entender, por exemplo, um sujeito como Paulo de Tarso, que é grego de nascimento, é cidadão romano, judeu, convertido ao cristianismo. Quer dizer, Paulo de Tarso é uma síntese, de certo modo, desse mundo pós-conquistas do Império de Alexandre. Isso, para o Droysen, é uma interpretação compreensiva, isso é uma interpretação das ideias. Alexandre não tinha ideia do que iria acontecer depois das conquistas dele, mas o historiador, olhando, ele consegue perceber e fazer esse tipo de inferência. Isso não é teleologia? Sim, de certo modo, sim, mas a teleologia para o Droysen, ela está como uma última etapa. O Droysen estudou as fontes originais, ele era filólogo também, formado em letras clássicas, ele leu as fontes no original, no grego original, e em vários outros idiomas, e ele passou dez anos estudando o que ele chamou de história do helenismo. Então, não é simplesmente uma inferência, eu estou aqui, olho para trás e vejo o que aconteceu. Tem toda uma racionalidade histórica por trás disso. A teleologia hoje é bastante criticada, essa ideia de que uma coisa acontece e vai redundar em outra, mas para o Droysen isso tem uma lógica, isso tem uma concepção muito sofisticada antes de você inferir algo nesse sentido. Então, as quatro etapas da interpretação aplicadas à história por trás são essas, interpretação pragmática com método indutivo, interpretação das condições com método dedutivo, interpretação psicológica com método compreensivo ou com a hermenêutica do Schleimach e a interpretação das ideias, no que ele chamou de um método compreensivo ou propriamente um método histórico para analisar realidades históricas concretas. O Droysen, ele era um autor, além do Schleimach, um autor bastante influenciado pelo Hegel. Então, o individual e o coletivo também estão muito presentes na obra dele. Por exemplo, o ser humano é uma totalidade que só se compreende quando você olha no coletivo. O indivíduo, não é aquela história política onde o sujeito ele está acima do tempo dele. Não era assim que Droysen olhava, por exemplo, para Alexandre, para César ou para qualquer outro grande personagem da história desse momento que ele estudou. Mas é como se Alexandre fosse a expressão do seu tempo. Zeitgastist, o espírito do tempo, a influência hegeliana em Droysen. mas esse sujeito ele se expressa também. Ele é um modelo exemplar do seu tempo mas ele só é compreendido na totalidade do seu tempo. Nas instituições do seu tempo, para ser bem fiel àquela ideia de instituição do Hegel, na religião do seu tempo, no estado do seu tempo, na cultura do seu tempo. É isso que eles chamam de o espírito do tempo. não é uma questão metafísica de religiosidade, não. É isso que é a história do espírito do tempo, do Zeitgastist que esses autores do século XIX falam. O Droysen também tem a influência kantiana porque o Kant ele tentou resolver os problemas de uma análise materialista e de uma análise idealista. Para o Droysen as simplificações produzidas por essas duas grandes visões elas podem ser resolvidas numa compreensão histórica. Essas visões de mundo materialista portanto limitada e idealista também portanto limitada que produzem teses limitadas. Você pode usar essas duas abordagens para abarcar as experiências históricas. Então, uma visão histórica ela privilegia e ela se vale dessas duas concepções de mundo materialista e idealista. Pois bem, vou dar aqui uma informação que às vezes não circula muito mas foi o Droysen por isso eu nem utilizei na parte do Droysen as ideias do Lawrence Schmidt o autor que eu estou usando como base porque ele nem fala do Droysen. O Droysen é um dos autores mais esquecidos ao longo do pensamento na historiografia mas também aqui especificamente na hermineus é por isso que eu estudo o Droysen no doutorado. Pronto, falei. O Droysen para mim é um autor muito interessante desse período. Ele foi, por exemplo, o sujeito que dividiu o que hoje a gente às vezes replica reproduz de maneira a desconhecer que foi ele que fez isso. Ele dividiu as áreas de conhecimento em três campos distintos por exemplo o que ele chamou de método filosófico que é o método especulativo o método das ciências da natureza que ele chamou de método explicativo e o que ele chamava de ciências do espírito ou como hoje nós diríamos ciências humanas que é o método compreensivo. Então para o Droysen a filosofia ela é especulativa as ciências da natureza como a física por exemplo ela é explicativa ela explica a realidade e as ciências humanas a história propriamente que ele era historiador ela compreende o mundo ela compreende o mundo humano então aí respondendo aquela questão que eu deixei no início os cientistas eles explicam eles compreendem o mundo as duas coisas dependendo do cientista do tipo de método do tipo de objeto que ele está discutindo aí então o teorema de Pitágoras seria uma explicação e a dialética por exemplo hegeliana ela seria uma interpretação da realidade explicar e interpretar são partes constitutivas de duas maneiras da gente conceber a ciência e o pensamento científico o Droysen não fazia isso de maneira isolada de maneira irreconciliável pelo contrário eu já disse ele dizia que questões como idealismo materialismo eles se fundem no raciocínio histórico questões como explicação e compreensão também não são ele usa essa ideia compreender especular e explicar é como se fosse três prismas de um mesmo cristal só que claro ninguém dá conta de tudo então você acaba se dedicando a uma maneira uma abordagem específica mas as ciências o conhecimento como um todo é como se fosse um grande cristal e explicação compreensão são prismas desse cristal pois bem quem levou adiante essa reflexão do Droysen foi o Dilton William Dilton um autor bastante influenciado pelo Schleimach também estudou Schleimach estudou Kant estudou obviamente o próprio Droysen ele vem depois do Droysen ele nasceu em 1833 o Droysen é mais velho que ele mas ele ele polarizou ele retirou o que o Droysen chamava de método especulativo da filosofia ele polarizou em compreensão e interpretação e acabou ficando mais conhecido do que o próprio Droysen mas ele parte das reflexões do Droysen e ele usa a hermenêutica como a ferramenta fundamental para a compreensão portanto como ele transformou a hermenêutica na ferramenta metodológica própria das ciências compreensivas ou das ciências do espírito das ciências humanas então ele seguiu a risca e a ideia do Droysen ciências da natureza elas explicam ciências do espírito elas compreendem e aí ele diz qual é a ferramenta básica para a compreensão é a hermenêutica é a hermenêutica e aí ele vai adiante e ele diz assim a hermenêutica ela não serve apenas para textos ela serve para tudo que eu quiser compreender e interpretar só que ele é também filósofo esses autores desse período eles não cabem muito nessas nossas caixinhas o Diltre ele pode ser visto como psicólogo como filósofo como enfim como teólogo mas ele expande a hermenêutica para as questões da compreensão daquilo que ele chamou da experiência de vida e aí é a questão da linguagem mantém aquela estrutura básica que o Schleimath disse a linguagem é o que expressa o pensamento e pela linguagem eu compreendo o pensamento de um autor só que ele discorda o Diltre discorda do Schleimath de que é possível reconstituir o ato de criação de um autor esse nível de compreensão não nos é dado qual é a compreensão portanto para o Diltre William Diltre ele diz assim o historiador só para apresentar rápido aqui o manual do Dreyse depois o do Diltre a construção do mundo histórico nas ciências humanas ou ciências do espírito nesse livro aqui o Diltre diz assim o historiador não pode realmente experimentar o passado mas precisa interpretativamente compreender os documentos escritos os fatos históricos as motivações dos autores principais e assim por diante para apresentá-los de forma de que ao lermos o seu relato o relato do historiador nós sejamos capazes de re-experimentar olha a palavra re-experimentar o evento e o significado que o historiador pretende dar àquele acontecimento portanto eu não posso entrar literalmente no pensamento de Maquiavel e compreender o que ele estava experimentando psiquicamente na hora de escrever um livro mas eu entendo os sentidos daquilo que ele disse e eu entendo o relato que o historiador faz a interpretação que o historiador faz da obra de Maquiavel esse é o limite da compreensão para o Diltre nós só podemos experimentar o passado através daquilo que ele chamou de manifestações da vida ou expressões do espírito o que são expressões do espírito uma obra de arte um livro uma música ou seja toda essa produção humana na forma de linguagens que eu posso compreender e interpretar então eu não eu não interpreto eu não eu não experimento o passado eu apenas re-experimento a parte da compreensão isso tem duas implicações básicas para uma abordagem histórica por exemplo significa em primeiro lugar que essa re-experiência ela sempre me dá apenas uma compreensão limitada visto que o compreender tem sempre algo de particular do objeto que eu estou compreendendo eu não entendo ele na totalidade eu apenas tenho uma compreensão limitada segunda dimensão é que eu também não posso reconstituir o que o autor viveu eu apenas posso compreender o sentido portanto eu posso só re-experimentar o sentido daquilo que ele viveu vou dar dois exemplos aqui para ficar mais claro quando você lê por exemplo uma carta de alguém que se suicidou você não re-experimenta o estado psíquico dessa pessoa você compreende as motivações que levaram ela a cometer esse ato drástico quando você ouve o relato de um sobrevivente por exemplo de um campo de concentração nazista você não re-experimenta ou melhor dizendo você não recria as condições em que ele viveu você apenas se re-experimenta a experiência dele você compreende a experiência dele pelo relato pelo ou seja o pensamento dele expresso na linguagem portanto para o Dilton ele coloca esses limites na compreensão mas todos eles o Schleimacher o Treusen o Dilton todos eles dizem uma coisa assim comum compreender é uma tarefa para alguém que tem experiências também ele poder equiparar as experiências de outro é uma prática de alguém que tem leitura de alguém que tem muito conhecimento sobre algo não é só se colocar no lugar do outro não é assim tão empaticamente muitas vezes as pessoas dizem que o método hermenêutico ele é muito empático ou seja você só se coloca no lugar do outro e compreende não é bem isso é uma elaboração também metodológica você precisa ter evidentemente uma certa sensibilidade uma certa imaginação mas você precisa a partir de dados você precisa a partir de algo concreto e aí por isso Schleimacher Drozendilter eles dizem que é uma tarefa para gente grande vamos dizer assim não é uma tarefa para pessoas que estão iniciando e já querem sair interpretando as coisas precisa você ter uma boa formação antes de tudo nosso quarto autor aqui para gente de maneira mais sucinta Martin Heidegger se é que é possível ser sucinto falando de Martin Heidegger ele iniciou suas discussões sobre hermenêutica neste livrinho aqui que era um curso que ele ministrava em 1923 ontologia hermenêutica da facticidade então antes de você ir para a obra clássica de Martin Heidegger ser e tempo este catatal aqui imenso e extremamente difícil de compreender dê uma passada meu conselho é se você quer ler ser e tempo antes dê uma passada aqui por ontologia hermenêutica da facticidade que é onde o Heidegger discute algumas das questões que ele não se dá o trabalho de explicar em ser e tempo não que ele explique aqui nesse outro mas ele começa a trabalhar essas categorias esses conceitos que aparecerão no outro livro de maneira mais não fácil mas de maneira mais introdutória então fica mais fácil você passar primeiro por esse outro texto aqui de 1923 antes de ir para o ser e tempo de 1927 que é a obra fundamental de Heidegger eu vou fazer um pouco aqui um apanhado dos dois assim para dizer como que a hermenêutica aparece no Heidegger primeiro com ele a hermenêutica ela deixa de ser apenas uma arte de interpretar como um Schleimach ela tem ainda características de uma metodologia bastante influenciada propriamente pelo Dillten mas também pela fenomenologia nós falaremos já disse no outro vídeo fenomenologia do Edmundo Russel o Heidegger ele transforma a hermenêutica numa maneira de compreender o ser ou seja para discutir questões ontológicas a hermenêutica ela é no pensamento heideggeriano uma parte daquilo que me permite compreender não só texto não só um filme uma obra de arte o que quer que seja de expressão do espírito mas o próprio ser e aí é que vem a grande questão porque o pensamento heideggeriano ele é sobretudo no ser e tempo ele é muito complexo não dá pra gente esmiuçar com detalhes aqui mas entendam aí o ser como algo que não se define que não dá uma explicação porque quando você explica você já está categorizando algo quando eu digo assim livro e livro ser e tempo isso é o que heidegger chama de ente quando eu digo homem e um homem eu tenho uma ideia de homem específico isso já não é mais ser isso deixou de ser o ser isso é um ente ou seja algo que tem atributos onticos e não mais ontológicos o ser a expressão que heidegger usa para falar do ser é dasai que não tem uma tradução do português mas entendam dasai como o ser a ir o ser aí é onde professor o ser a ir o ser que se dá o ser lançado o Heidegger depois abandonou essa ideia de tentar compreender o ser ele viu que estava ficando muito metafísico quando ele tentava dar concretude ele começava a definir também então ele acabava caindo nessa definição do não ser mais doente ou seja de algo que eu atribuo características por exemplo homem homem pensa mas Heidegger não queria dar uma definição de homem como homem racional homem pensa homem sente emoções mas isso são características únticas ou seja específicas do sujeito e as características ontológicas eu preciso ir para um a priori eu preciso ir para um antes para saber o que é o ser então por isso ele não usa a ideia ele não diz algo específico ele diz das ai ele diz o ser aí para ele tentar ser o menos categorizante e o menos explicativo possível ser é aquilo que dá de certo modo sentido para o ente ou seja aquilo que dá sentido para as coisas que estão no mundo o ente é aquilo que está no mundo Platão já dizia isso os filósofos anteriores a Heidegger dizia isso o que é ser é estar no mundo Heidegger não se contenta com essa explicação porque ser no mundo é algo que já tem um sentido então eu já estou categorizando eu já estou explicando eu já estou de certo modo partindo de categorias anteriores ele queria entender o ser ele por ele mesmo o ser aí o ser que se lança ao mundo e para isso ele precisava se valer de um ente um ente que pensasse o que é esse ente que pensa é o homem então ele vai tentar entender o homem e a sua relação com o mundo daí a ideia de o ser aí é também um ser no mundo entenda o mundo não como um ambiente não como coisas da geografia ou da ecologia ou meio físico o mundo para Heidegger que é o sentido é o mundo o universo de sentidos e de significados então ao se relacionar com esse universo de sentidos e significados você pode se aproximar do ser como que ele é concebível nessa relação de sentidos e significados eu sei que está complexo mas vou já tentar organizar de uma forma que a gente compreenda melhor para compreender o ser o Heidegger usava como metodologia a fenomenologia vamos lá fenomenologia para não estender porque é objeto do outro vídeo é a investigação das coisas como elas se mostram da maneira como elas se mostram então o Heidegger partia disso para tentar entender o ser partindo desse ente fundamental que é o homem com a sua capacidade de pensar ele dizia que é possível fazer isso e usar a hermenêutica para isso ele chamava isso de hermenêutica da facticidade ou seja você só consegue compreender um ser no tempo em que ele vive então o Heidegger ele não vai para essa discussão histórica como o Droysen e o Dilden ele quer entender o ser no seu tempo inclusive o ser contemporâneo o ser no tempo o ser no mundo o ser o ser que está objetivamente dado pois bem então historicidade e facticidade são dois elementos fundamentais para entender a hermenêutica do Heidegger porque a hermenêutica é a compreensão da maneira como o ser se compreende e compreende outros vamos lá ele usava um outro conceito além de facticidade e de historicidade que é a existência e aí não é a existência aí é que está a questão não é presença no mundo que ele já discordou desses autores que diziam isso que o ser é aquilo que está no mundo ele chamava na verdade ao invés de presença no mundo ele chamava de existência ou seja aquilo que demonstra que algo demonstra as características de algo que existe não precisa ir muito longe para dizer que foi daí que Sartre retirou as suas ideias sobre o existencialismo o Heidegger influenciou muitos autores também depois quer dizer por existência é a síntese daquilo que ele dizia do ser aí de um ser no mundo lançado no mundo no mundo de sentidos e de significados ele dizia que esse ser a ir ele tem três maneiras de se expressar e de se auto reconhecer portanto a hermenêutica em Heidegger antes de tentar compreender outros é ser uma hermenêutica universal como no Schleimach ela é antes de tudo uma hermenêutica ontológica o ser ele pretende antes de tudo compreender a si mesmo antes de se dar a compreender ou de tentar compreender outros então é a primeira questão aí a ser pensada nessa hermenêutica do Heidegger ela é uma ferramenta para compreender a ontologia ou seja os atributos do ser ela se dá de três maneiras aí vai começar espero ficar mais mais claro o ser se relaciona no mundo de três maneiras aquilo que ele chamou de afinação ou seja a consciência de que eu preciso fazer escolhas de que eu estou no mundo e que escolher é inerente ao ser então ao escolher eu vou me constituindo porque o ser é uma possibilidade é uma abertura não tem nada definindo o ser ele é uma abertura para o mundo então ao fazer escolhas é que eu me constituo enquanto ser primeira questão a afinação fazer escolhas segunda maneira a compreensão a compreensão para Heidegger é um atributo ontológico ou seja é inerente ao ser compreender então ele também se relaciona com o mundo compreendendo e ao compreender ele se faz enquanto ser terceiro atributo é o discurso que é a inteligibilidade do ser expressa na linguagem então aí sim o ser se expressa ele escolhe ele compreende e ele enuncia ele formula racionalmente elabora pensamentos e externa esses pensamentos na linguagem então a linguagem também é fundamental para o Heidegger afinação compreensão e discursos são as três formas do ser se relacionar se autocompreender compreender o mundo e compreender os outros Heidegger nos clarece muito como isso se dá isso é uma discussão muito no campo da filosofia mas a hermenêutica ela é utilizada aí nessa nessa hermenêutica da facticidade do Heidegger para demonstrar através desses três princípios básicos como que o ser se compreende como que ele compreende o mundo e depois como que ele se dá a compreender e compreende outros seres o Heidegger depois na impossibilidade de dar uma definição de maneira mais a nos fazer compreender o que ele queria chamar de ser ele deslocou essa discussão ontológica da hermenêutica filosófica dele para a questão da linguagem propriamente ele deixou de certo modo em suspensa essa questão de tentar definir o ser porque ao definir ele já estaria se traindo ele estaria falando de ente e não mais de ser essa categoria anterior ao ente e aí ele deslocou ele começou a se preocupar mais com a questão da linguagem mesmo e aí de certo modo ele voltou para a hermenêutica num sentido mais tradicional mas não adotando as mesmas categorias do Schleimacher e dos outros por exemplo ele não fazia uma hermenêutica psicológica no sentido de reconstruir o ato criativo do autor certo influenciado por Dilton que já tinha dito isso e a hermenêutica dele a hermenêutica do Heidegger continuou sendo uma hermenêutica para tentar compreender a existência do ser embora ele tenha deixado em suspenso a ideia do que é o ser ele continuava tentando através da linguagem compreender o que é os atributos ontológicos do ser portanto a linguagem permanece relacionada diretamente ao pensamento e o pensamento como um atributo ontológico do ser quem levou adiante essa discussão do Heidegger que nos textos posteriores ao ser e tempo ele começou a discutir muito mais a linguagem o caminho da linguagem por exemplo desde 1959 e não falou mais em hermenêutica quem levou adiante as discussões do Heidegger foi o aluno dele Rolf Georg Gadamer ele estudou com Heidegger ele estudou a obra de Heidegger ele foi orientando de Heidegger depois eles por questões políticas eles cindiram as relações o Gadamer ele levou adiante e aí em 1960 ele escreve uma das obras mais fundamentais e que mais influenciou que contemporaneamente a gente entende por hermenêutica que é Verdade e Método que teria como título principal na verdade o que acabou virando subtítulo que é Traços Fundamentais de uma hermenêutica filosófica ou seja ele manteve as discussões hermenêuticas no campo da filosofia mas a palavra não apareceu no título porque o editor do livro achou que era uma palavra muito estranha para estar no título de uma obra Verdade e Método é uma obra onde o Gadamer ele tenta discutir como como o ser humano produz verdades não só nas ciências não só naquilo que costumava se chamar de ciências duras ou ciências da natureza quer dizer o Gadamer parte dessa discussão de que não é só as ciências da natureza que produzem verdades na arte na religião e na linguagem se produz e se compreende as verdades do mundo o pano de fundo dessa obra do Gadamer é isso como ela está dividida exatamente nessas três partes como que você compreende hermenêuticamente na arte na linguagem e na religião vou me ater aqui a questão da linguagem na hermenêutica como uma metodologia de análise ele passa ali por todos os outros autores e aí ele associa na sua hermenêutica filosófica essa relação de pensamento e linguagem só que ele traz alguns elementos novos aí pra gente por exemplo a ideia do preconceito o preconceito pro Gadamer ele diz que existem preconceitos legítimos e ilegítimos mas você sempre parte de um preconceito quando vai ler um livro nesse ponto ele está de certo modo ali alinhado ao que o Schleimacher já tinha dito você parte de um preconceito mas aí você hermenêuticamente vai eliminando os preconceitos ilegítimos por quê? porque você parte de uma tradição de leitura você parte de uma tradição por exemplo de pensamento ocidental então antes de ler um livro até inconscientemente você já tem preconceitos religiosos filosóficos da tradição do tempo do momento que você vive é inerente o preconceito é inerente ao ser humano mas como o pensamento hermenêutico é um pensamento que busca uma certa lógica na compreensão então você vai hermenêuticamente trabalhando os preconceitos e eliminando preconceitos ilegítimos vamos lá qual é a pergunta que o Gadamer quer responder nesse livro como diferenciar preconceitos legítimos dos ilegítimos e garantir uma interpretação correta essa é a questão hermenêutica dele ele parte da feminologia heidengariana para responder também a seguinte questão sabemos que preconceitos legítimos ou que um preconceito é legítimo quando ele se baseia na coisa em si ou na coisa que eu estou analisando aí é que está a fenomenologia heidengariana a coisa em si que precisa ser analisada e aí você vai dissipando os discursos as interpretações incorretas até você chegar a uma interpretação mais correta possível e aí você precisa ir fazendo refutações o Gadamer refuta por exemplo possibilidade de reconstituir o sentido original do autor ele também acho que é não dá para você reconstituir o pensamento em si do autor através do método divinatório isso seria impossível ele procura de certo modo então como substituição que o Schleiermacher chamou de método divinatório de se colocar no lugar do outro e imaginar o que o outro pensou você precisa fazer o seguinte você precisa comparar horizontes temporais você precisa sempre pegar um texto e colocar no horizonte de perspectivas com o seu contexto para ver se aquele sentido produzido ainda encontra alguma legitimidade no contexto em que ele está sendo interpretado a compreensão interpretativa para o Gadamer requer que o intérprete aplique o texto a uma situação para compreender o que o texto tem a dizer um princípio da hermenêutica do Gadamer vou dar um exemplo quando um juiz ele vai aplicar uma lei que é sempre geral a uma realidade específica essa lei ela foi pensada num determinado momento ela serve como baliza para regular as relações então o juiz ele sempre vai partir de uma lei que é geral formulada num determinado momento para aplicar uma penalidade a uma situação concreta isso é colocar horizontes isso é trazer o texto para uma uma situação aplicável concreta se a lei ainda consegue dar conta daquele caso específico então ela ainda faz sentido ela ainda possibilita ser interpretada corretamente e ser aplicada corretamente mas também o evento de compreensão ocorre na fusão de horizontes do intérprete e ele nunca está separado ele nunca está separado do contexto em que ele foi pensado e do contexto em que ele foi aplicado para ficar no exemplo da lei por exemplo como um historiador das leis ele vai pensar uma lei e interpretar uma lei formulada sei lá no século 18 19 ele vai sempre pensar nas categorias do tempo dos casos específicos que substanciaram a formulação daquela lei ele vai historicizar a construção daquela lei e aí ver se ela ainda pode ser pensada e o que perdeu o sentido nela com o passar do tempo então há também um confronto de horizontes temporais aqui mas muito mais para entender a construção histórica da lei para o Gadamer a interpretação hermenêutica ela sempre se dá assim comparando com uma situação comparando o tempo presente com o tempo em que algo foi elaborado pode ser uma lei pode ser um livro pode ser o que for é sempre confrontar uma consciência com outra consciência uma consciência temporal do passado com uma consciência temporal do presente e aí um último exemplo para não ficar só nesse exemplo da lei como é que você lê uma literatura como é que você confronta horizontes temporais por exemplo num texto machadiano isso eu tenho discutido muito com a Isabel nesses últimos dias como que você compreende um texto do Machado de Assis será que serve essa proposta do Gadamer você pegar e pensar Machado com seus contemporâneos com seu tempo com seu momento como que ele elaborou certas ideias e ver o que ainda faz sentido e do que que ele consegue comunicar do tempo dele para o nosso tempo isso é uma possibilidade da gente pensar hermenêutica em Gadamer mas também para voltar para aquela ideia dele do preconceito legítimo e ilegítimo você precisa ver o que que são preconceitos legítimos e ilegítimos no texto machadiano entendê-los à luz do seu tempo e entendê-los à luz do tempo que você está vivendo há um caso famoso que nesses últimos dias tem faltado a discussão que é a questão do Monteiro Lobato preconceitos legítimos e ilegítimos como é que você vai ler Monteiro Lobato ainda hoje ao perceber que ele defendia certas ideias que hoje são indefensáveis como o racismo ou mais propriamente as teorias eugenísticas então você consegue de certo modo por essa hermenêutica do Gadamer analisar o texto de Monteiro Lobato com seus preconceitos temporais e perceber que hoje eles não são mais legítimos portanto de certo modo ele perde essa capacidade de ser uma referência literária o Gadamer diz isso quando um autor de um texto literário ele já não consegue mais ter uma certa ressonância no nosso tempo uma certa validade uma certa legitimidade no nosso tempo ele perde esse status de ser uma referência de trazer para a gente reflexões legítimas então hoje o Gadamer diria assim o Monteiro Lobato ele precisa ser entendido apenas como um autor do seu tempo para entender os pensamentos do tempo dele não é possível fazer uma apropriação das ideias porque ela tem preconceitos ilegítimos hoje para ir finalizando e para recapitular aqui algumas coisas assim de maneira bem direta o pensamento desses cinco autores que é extremamente complexo mas em alguns pontos muito centrais assim a hermenêutica para Schleimach ele uniu as várias hermenêuticas de uma única hermenêutica universal que ele concebia como uma arte de compreender corretamente o que outra pessoa expressou na linguagem Droysen e Dilton eles utilizaram a hermenêutica para interpretar documentos para manifestações do espírito como diria o Dilton que hoje a gente pode pensar como uma fonte histórica uma fonte literária um texto de jornal enfim eles utilizaram Dilton e Driesen a hermenêutica como um meio para construir uma metodologia para as ciências humanas de interpretação com o Heidegger a hermenêutica ela adquire uma certa uma certa análise ontológica a hermenêutica serve para tentar compreender o ser portanto como que ele se autocompreende como que ele compreende outros seres é uma hermenêutica bastante filosófica com o Gadamer a hermenêutica propõe uma interpretação da linguagem e como que a linguagem se manifesta como que ela pode ser compreendida confrontando horizontes do intérprete e do interpretado até aí acho que dá para a gente ir caminhando para o final nessa forma na segunda metade do século XX óbvio as discussões hermenêuticas permanecem e quase todos os autores que vem na esteira da segunda metade do século XX eles voltam para a obra do Gadamer na verdade método para contestar algumas coisas que ele colocou mas sempre partindo delas por exemplo Erick Rich Junger Habermann Paul Rico Jacques Derrida são autores que vão propor outras abordagens a partir da hermenêutica não cabe mais aqui eles discutiram e de certo modo discordaram de Gadamer Gadamer viveu 102 anos ele nasceu em 1902 e morreu só em 2002 aliás 1900 e morreu em 2002 então ele teve tempo também de ouvir essas críticas e refutar algumas dessas críticas então você pode acompanhar esse debate da segunda metade do século XX inclusive vendo réplicas e tréplicas as teses do Gadamer o que me interessa mais aqui não é entrar nessa discussão mas assim pensar agora aqui quatro questões com vocês que eu deixo como questões finais para vocês discutirem comentarem no vídeo primeira questão existe apenas uma interpretação correta para um texto e portanto as outras estão incorretas existe essa possibilidade de só uma interpretação ser correta eu li Maquiavel eu tenho uma interpretação metodicamente conduzida a minha leitura do Maquiavel eu cheguei numa interpretação só há uma forma correta de interpretar um texto primeira questão a segunda é possível uma interpretação correta ou a cada nova interpretação acrescenta-se apenas um sentido novo ao texto interpretado portanto eu já não tenho mais a interpretação correta mais interpretações a partir de interpretações e nunca mais eu chego no pensamento original do autor é uma segunda questão por exemplo essa é a questão do Jacques Derrida ele diz que não existe ali uma tem uma descentralização de significância as teorias pós-estruturalistas desse século XX vão dizer exatamente isso você não tem mais uma interpretação correta você tem interpretação de interpretações é isso mesmo ou existe uma interpretação que é mais correta que outra terceira questão você interpreta as informações que recebe nas aulas na internet essa é uma pergunta direta para vocês alunos do SET você interpreta o que você ouve na aula o que você vê na internet na televisão o que você recebe pelo WhatsApp as informações que circulam você as interpreta se você interpreta você interpreta a partir de que critério ou de quais critérios quarta você compreende o mundo ao seu redor e as coisas que acontecem ao seu redor no seu bairro na sua família na sua cidade no seu país você compreende essas coisas ou elas não fazem muito sentido para você é só uma sucessão de acontecimentos que não tem nenhum sentido a compreensão que é junto com a interpretação que está na base do pensamento hermenêutico ela precisa te produzir esse tipo de reflexão se você não compreende as coisas ao seu redor você não pensa hermenêuticamente se você compreende as coisas que acontecem ao seu redor se você se debruça sobre elas se você inquere pergunta você está no campo da interpretação da compreensão das coisas vocês conseguem compreender o que acontece ao redor de vocês talvez a hermenêutica ajude bastante você a se compreender a compreender as outras pessoas não só empaticamente mas metodologicamente a hermenêutica talvez sendo assim eufêmico a hermenêutica tem muito a dizer sobre nós e sobre o nosso mundo contemporâneo talvez a falta de compreensão oriunda de uma interpretação rigorosa das coisas é o que está imperando daí tantas discordâncias tantas brigas a falta de consenso quem sabe a gente se assenhorando das ferramentas metodológicas da hermenêutica a gente consiga compreender melhor as coisas o mundo as pessoas e interpretar melhor aquilo que nos cerca beleza espero que vocês cheguem nessa compreensão nesse nível de compreensão das coisas do mundo e de vocês mesmos e valeu amém amém